É o CH do B.O. Eita, é o CH da C.O. Problema é teu E aí, trovão no beat, hein? Estourou Na vibe, na onda, fumando uma bomba Tô contando as notas, hoje eu vou escamar Desce pra favela que ela se diverte Vai jogando a bunda pra lá e pra cá E por acaso eu me encontrei com essa safada Me bobeira num baile e já tá querendo me dar Eu posturado com a croque camuflada Como quem não quer nada nessa onda eu vou entrar E na bandida eu vou tacar, tacar, tacar Na bandida eu vou sarrar, sarrar, sarrar E na bandida eu vou tacar, tacar, tacar Na bandida eu vou sarrar, sarrar, sarrar E na bandida eu vou sarrar, sarrar, sarrar E na bandida eu vou tacar, tacar, tacar Eu posturado com a croque camuflada Como quem não quer nada nessa onda eu vou entrar Glovão no pique, só rachada Penso não, tonelada Na vibe, na onda, fumando uma bomba Tô contando as notas, hoje eu vou escamar Desce pra favela que ela se diverte Vai jogando a bunda pra lá e pra cá E por acaso eu me encontrei com essa safada Que bobeira no baile já tá querendo me dar Eu posturado com a troca e camuflada Como quem não tem nada nessa onda eu vou entrar Na bandida eu vou tacar, tacar, tacar Na bandida eu vou sarrar, sarrar, sarrar E na bandida eu vou tacar, tacar, tacar Na bandida eu vou sarrar, 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 sarrar E na bandida eu vou tacar, tacar, tacar Eu posturado com a troca e camuflada Como quem não tem nada nessa onda eu vou entrar Glovão no beat, só rachada Peso não, na tonelada